Estamos aqui, estamos a gravar para a onda, e aqui para a câmera, estamos aqui com conversas delicadas, pois, está bem, pronto, sendo assim, BUCK YOU, FUCK US, e pronto, aqui estamos nós, mais uma noite, mais uma horita de show, pá. Ah, tá bom, já tá bom, já tá bom, eu sou o TNT, pá, estou aqui a acompanhar o Joe of the Games, e Samukas também está cá, ele está cá, pá, estamos aí, sempre, pá, sempre, Team Bison's in the house, quem era que estava querendo o King of Fighters 3, ó, dei deus, não era o Warlord 87, não sei, mas lá, eu estou aqui na Mi Brawl 3, Estou aqui acompanhado pelo Samukas PT, Samukas PT, sim, agora, sim, ele já é PT, ele já tem os documentos, pá, já não tem legal neste país, pronto, chill out, ah, e estou aqui com o TNT. Porra, bicho, eu precisava de ter, precisava de ter 5 euros na minha carteira online, pegar o Mortal Kombat, 5 euros, bicho, 75% de desconto, que sacanagem, que sacanagem, que sacanagem. TNT, pá, faz aí um Gran Turismo League, pá. Ontem já passei aqui as ligas, pá, as ligas nacionais, agora estou nas europeias, pá, com um grande carro Skyline, pá, e aqui tenho aqui um Primeira, por acaso agora estou com a Skyline, mas o meu Primeira, à frente tem a dizer Vodafone, cá está, o jogo 99 já a fazer publicidade à Vodafone. Ninguém sabia na altura que a Vodafone ia ser melhor que, sei lá o quê, pá, grande, isso é grande. A Telecel na altura, pá, isso é grande, pá. Não, não, isso é cá em Portugal. Mas a Vodafone era lá de fora, pá. Não, não, a Telecel, a Telecel era a Vodafone. Não. Sim. Não, a Telecel foi a primeira comunicadora em Portugal, que era telefone celular. E depois a Vodafone, a Vodafone chegou e disse, o que é vos comprar em Portugal uma rede? E depois foi criada a Otimos e a TmN. O que aconteceu? Eles viram-se, bem, quem é que tem mais pessoas? A Telecel, a Telecel tinha mais clientes. Continuas, continuas-me a dar razão, era a Vodafone, pois. Foi depois da Vodafone. Mas era... A Vodafone fez uma OPA à Telecel. A Vodafone comprou a Telecel. Olha aí, 1337 Archer, streamer, por que você não joga o GT6? Eu sou um retrogamer, cara. Eu só jogo retrogaming. Um inglês maravilhoso que você tem. Sim, você fala. Um streamer. Não, 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 você vai falar mesmo do Archer. Eu estou falando do Archer. Ele tem um incrível jeito de ver com palavras. E eu já estou me assustando os viewers. Bem-vindo ao nosso stream, Archer. Isso é retrogaming. Eu estou me assustando um grande turismo para o que eu estou me assustando. Para o que eu estou me assustando. Para o que eu estou me assustando, certo? Sim, sim. Sim, só pra brigar, brigar, brigar. Não vai te matar ninguém para o que você está. Sim, sim. E só a empurra pela Playstation. Alguma. Tem alguém que diga tudo ao nosso pessoal. E aí! O que é importante é o que é importante, né? Exatamente. Téo, manda aí a nossa página pra... Uh... Eu não acho que eu quero... Samuco, pode você fazer isso pra nós? Não. Ok. Eu só quero assistir, cara. Eu só quero assistir, cara. Eu só quero assistir, cara. Sim, eu só quero assistir os jogos. Ok, boa sorte, mano. Obrigado, cara. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, obrigado. Vem volta qualquer vez, cara. Stranger. Vem volta qualquer vez, cara. Eu não sei o que é que eu quero assistir. Desculpa. Tem um monte de mergers. Eu sou o melhor dos melhores. Ele está brincando, ele não tem... Ele está brincando, ele não tem... Ele está brincando. Ele está brincando. Ele está brincando. Eu não tenho habilidades para esse jogo. No igenis, ele não tem racismo. Também está brincando. Ele está brincando... Ele faz o zero... Derve-gaming. 정 Então... Você pode assistir... Deve usar ele a baita... Ele vai dizer que ele é o melhor. É verdade. É verdade. Ele não é o melhor. Ele é não mesmo é a certitude. Ele está brincando. Ele está brincando. É uma скорее... Escute, eu não sou... sim, eu não sou branco, sobre o que você está falando? Eu não sou branco, eu não sou branco Ontem eu vi uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, de longe Uma mulher? É uma mulher, com certeza Eu vejo muitas delas Sim Na estaciona do underground É uma mulher que aparece no clipe do cantor e técnico O que é? Estás a falar da Ana Malhoa? Blake Shelton O nome da musica é Neon Light É Ana Malhoa A mulher é sem condição, bicho Deus meu Deus, mulher é gato demais Não estamos falando sobre Black Sabbath, Neon Nights? Não? Não é essa? Não, essa música aqui é country music Eu não me importo Como é que estão os nossos comentários, pá? Ai ai ai, já perdi a corrida Sim, eu perdi esse... Esse sector Sim, nós apenas perdemos o nosso primeiro vendedor Provavelmente porque somos assholes Ou eu sou um asshole, talvez eu sou um asshole, então estou desculpa Sim, eu tenho que me levar daqui para fora Ah! Então Denis, conte-nos sobre o jogo Ah? Conte-nos sobre o jogo Eu sou focuse, cara Eu sou focuse Eu sou focuse Eu sou focuse Eu sou focuse Ok, você está focuse no jogo, ok Ok Eu sou focuse no jogo Sim, ele está focuse Isso é como ele me comporta, sabe? Eu tenho a sensação Sim, eu tenho a sensação Sempre que estou em uma voção Minha sensação Minha sensação Minha sensação Sim, você tem uma rachilha Sim, eu tenho Sim, eu tenho Mas minhas sensação Minha sensação também Minha sensação Minha sensação A 4ª... A 4ª... A 4ª member... ...in our chatrooms... ...Dennis's Mother! Welcome, Dennis's Mother! You are awesome! Come on, viewers! Talk with us! So I... So I don't have to listen to Dennis. Come on! What? The greatest Samuka... ...Uvivert Samuka! You are awesome! Did you start the game? Did we start the game? Then... Yeah. Yeah. Okay. So now we have like... ...like one of those radios... ...from the military... ...where he drops in... ...drops out... Check! 1-2! Check! Check! Tango 4! Check! First place! There you go! That's why you're awesome! Yeah! I'm the man! Still not the best though! You're still not the best though! You're still not the best though! You're not the worst either! So... You're like FNAF! You're like in the middle! You're like in the middle! You're like in the middle! You know? That's good! Just like me! You know? I'm in the middle as well! Not in the middle of you! Like you like it! But... I'm in the middle of you! I'm in the middle of you! We have a... Specter! Spectator? Viewers! Specter! Yes! We have a Specter from Mass Effect! We have a Specter from Mass Effect! It's not Commander Shepard! No! It's a... Viewer! Specter! Exactly! Amazing English! Amazing English! Man! Go fuck off! We learn new... New words! Every single day! With this man! It's amazing! His grasp on English dictionary is amazing! So... You know? You may... You may learn a few new things! If you're not English... You may learn a few new things! If you're English... You know he's bullshitting! Because he doesn't know any... A lick! Of English! You know? Thank you! I've been... I've been... Thank you! Okay! I can be your... Translator! You just like Rock! You just like Rock! You need... To be my hero! Rock and Roll! Blues! A little bit of jazz! A little bit of... A little bit of... Old school funk! I like a little bit of things! A little bit of something something! You know? Alguma coisa que você não escuta! Em hipótese alguma! Hip hop! Zumba! That's a... That's a thing in Portugal! Brazil beat funk! It's also a thing in Portugal! I don't know why! It's a... It's a... It's a... It's a... It's a thing in the world! Yeah! Exactly! I don't know why... It's popular here! Because... Well... You asked the Brazilian... If they know any Portuguese singers... They say... No I don't! So it's stupid! I'm sorry! Everyone who likes that kind of... Yeah, bitch! I'm going to take a visit to... To... To Tennessee... To the United States! The Tenazinha? In Nashville, right? Yeah! Nashville, Tennessee! You know what? It's the... It's the country of rock, man! It's the country of rock! It's the country of rock! Country music, hall of fame, and museum! Country! Eh... I don't like country! I don't like country! Johnny Cash! You know? Johnny Cash! I like Johnny Cash! I love Cash! That's his name! Yeah! It's like the case, right? Sometimes people say... Ah, I don't like... Tell me! Tell me! Very good! But sometimes... One music or another, right? We don't like two styles, right? But... One music... Aleatory, random... I don't like... Aleatory... Random... I don't like... I don't like... I don't like a singer! I do like... Two or three styles! But... I like some music in particular... Yeah! So... I feel like... I like Linkin Park! I like the album Meteora! Never go to Cleveland! Never go to the Meteora! Never go to the Meteora! Never go to the Meteora! Never go to Cleveland! Porque eles tem uma Rock and Roll Hall of Fame, que é full of bullshit, então não vá lá, por favor. É bullshit, porque eles não dão noughts para grandes bans, eles só querem popular bans. O Blake Shelton no The Voice fala tanto quando aparece um Factor of Counds lá, que eu vou apresentar você para Nashville. Eu falei, rapaz, tem que ter uma coisa muito particular lá em Nashville. Mas quanto é que deste PIL do Resident Evil 3? 10 BOTS, 5 BOTS. Não, não foi, foi mais. 10 BOTS, 10 BOTS, foi 10. Está aqui a gaja a vender por 18. Não sei se compre. Não faça isso. Porquê? Não faça isso. O único que... 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 O único que eu esqueci de falar. Enfim, vou para o primeiro. Mas o primeiro é o Sega Saturn, meu, e esse eu tenho? Ah, está esquecido. Está querendo comprar o quê, Dinis? O Resident Evil 3. Aquele jogo que António perdeu-me. Mas o Resident Evil 3 do Play 1? Sim. Original, claro. Tenho dois originales. Tenho dois originales. Hum. Mas esse queria comprar o Resident ou o Biohazard? Residente. Não, é que as vezes o pessoal fala Resident, né? Mas aí não faz distinção entre... Não, não, não. Biohazard não, porque eu não sei a linguagem deles. Se não comprava. Não, sim. Não, eu falei... É porque a pessoa fala... Ah, Resident, né? Só uma referência mesmo. Não, é mesmo... É mesmo o... Resident Evil. Entendo. Entendo. Essa conversa rousando... Está fazendo a minha melhor volta em Roma agora. É a minha culpa. É a minha culpa. É a minha culpa. E aí aparece o Paul Walker para conduzir o Skyline. Bem, não, isso! Bem, estou. Melhor volta, melhor volta! Uh... Foi um... Foi um pouco mal taste, mas eu gostei dele. Então... Estávamos, então... É aqui. E aí? É algo que... Volk & Holly Blues do Calabasso. Não é? Exatamente. Para mim... É a melhor música do mundo. Não tem nada. Eu estou brincando. A música também não é ruim. Nossa velha, a mulher do clipe é fora do normal. Ela não é nada exagerado. Aquela mulher enorme. Ela é aquela natural mesmo. Diva Solent. Ei, a ganda porco. Ai, a ganda porco. Neon Light, Blake Shelton. Que a ganda as porcos. 540. Eu não tenho cavalos para isto. 540. Maldita. Tem que morar lá nos Estados Unidos mesmo, longe né? Desgraçada. Caraca velho. Essa mulher de longe é uma das mais bonitas que eu já vi até hoje. Você está falando de que? A mulher morena do clipe da música do Blake Shelton. É aquela que está aqui com a guitarra. Não. Não tem que ver agora. Não tem que ver, não. Não tem que ver agora. Não sei se já me tira aqui o oficial vídeo. Eu não... Não estou lá não. Eu acho que carros brutais mano. Carros brutais... Meta aí um minuto, meta aí um minuto 580 dólares de bola Eu não quero ouvir isso Eu preciso colocar isso em MUTE There you go Aí estamos Aqui você pegou as vezes o vídeo errado Tiamo subar ou é onda? Japão Obrigado Olha, 5 pessoas no chat Ah, sim Sim, sim Ela tem sempre Tem sempre sete, sete Já tive no TIA e novo Ela é uma cutie Ela é muito gata bicho, tá doido Esco riso dessa mulher bicho Nossa, ela é toda perfeita Deixa eu te dizer algo Isso é incrível no MUTE No MUTE, é incrível Como eu disse, né? Eu não sou chegado em country music, né? Mas essa música aqui em particular Até é ouvível, né? Como diz o poeta É escutável Não É Isso é pop Isso é pop country music Country pop Isso não é country music Isso é pop É pop music É diferente Rapaz, eu vejo esse clipe só para dar mulher bicho É Essa é uma boa razão Porra, eu procurei o nome dessa mulher bicho Nossa senhora Não achei Mas ainda não desisti Talvez é sua mulher, não? Nossa, o sorriso da mulher É fora do comum O que é que sou fora do comum, pá? Eu sou o Samuco e 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 o Samuco, pá Até pode escrever mal Que aquilo corrige É uma música numa piscina Pais, pais, pais Que tal? Have a good time Dennis Listen Why the fuck do you always listen to gay shit? I don't understand man Do you wanna tell me Oh filho, se tu és gay a ver aquilo Vou-te a contar But that's a gay song though Não I'm not talking about the video I'm talking about the song Boys, boys, boys I mean That's gay man Não é muito heterosexual Esse nome não, né? Yeah, right I'm joking, man I'm joking, Dennis You're awesome Come on, I'm joking I'm just messing with you So where you buy? Where you buy? It's almost the same kind of village people, right? Come on Let's stop messing with Dennis Let's watch him play So, did you buy a new car? No Mine's Lancer No Basicamente vou-me meter-me ao pé dos dragões Sem ter um carro dragão Dragon Ah Mas o Subaru, qual é que tu tinhas? O teu carro era um carro japonês Skyline Era um Nissan Skyline Então era um carro japonês Não dá para entrares com esse carro na competição? Não Não Demasiado a cavalagem This was a game when Gran Turismo was an awesome game Awesome times Dennis, did you play Gran Turismo 6? Não Não Mas tu não tinhas o Gran Turismo 6? Não tinhas Ai, aspeja O 6... Não Era o 5 Caraca, é uma cidade da Samaria Milha Nem o 5 tenho pá Tenho só o 3 Eu tenho o 1, o 2 e o 3 E chega, está bom E está bom realmente O 4 é para mim Dos os 9 É o melhor O 4, o 5, o 5 também é fixe por causa da visão lá de câmera. Não. Só por causa disso. Opa, eu vou ter que esticar este carro? Não para isso, jogaste-me a ultrapassar? Este carro não está a dar mais que isto? Também não tem turbo, diga-se de passagem. Se eu tivesse, tinha exportado-lhe o turbo. E pronto, já fui. O Danis não gosta. Escute-me um pouco. O que é isso? Quando o Diddly freaks... Olhe isso, olhe aqueles drums! Essa batida de bateria foi aquela batida de bateria que os gajos de hip-hop roubaram. Continuam a roubar. O quê? Kizomba? Não, essa batida de bateria desta música... Kizomba, Kulamami, Bukreshinti... E pronto. E pronto. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fogo! A série... Aia, viste o bug meu? Olha aí o bug, olha aí o bug. Mostra. Tipo... Eu não tenho turbo e aparece aí a cena do turbo. Apareceu assim de repente. É, eu não comprei turbo nenhum. Se for ver agora eu não tenho qualquer turbo. Se for ver agora eu não tenho qualquer turbo. É boa? Essa musiquinha é boa sim. O que é? Do Boys Boys Boys? Não, não, não. Não, não. Não, não. Quando o levee cai... Definitivamente não. Boas, boas, boas. Esse é o... Esse é o... O que é o link entre blues e rock musica. Quando o levee cai de Led Zeppelin. Caraca, mas essa parada é muito psicodélica doido. Muito bom, muito bom. Olha, afinal tenho turbo. Mas eu não o comprei. Caraca, lol. Se calhar já vinha com o carro, não? Não, mas eu não tenho turbo. Isto é vaga. Caraca, nisso? Porque eu mesmo agora estava a jogar e eu não tinha turbo. Porque eu ainda nem esse que eu comprei. Caraca, nisso. Caraca, nisso e joga um jogo assim. É bom, é um bónus. Não, mas a questão é que eu não estou a ter o burst do turbo. Caraca, lol. Senão, tipo, onde é que eu já ia? Oh! Nem ouves, oh! Não ouves, tipo, a descompensão do turbo. Eu não estou... Eu tiro a voz do chat, ó. Sim, eu sei, eu sei. Mas eu estou a confirmar. Como tu não ouves, estou-te a dizer que nem sequer uso a descompensão do turbo. Ah, ok. Ok. E pronto. Again. Mais um peão para o menino. Isto é o que eu odeio quando um gajo está mesmo concentrado. E chega a última volta, pum, um peãozinho. Playstation 4 vai receber uma trilogia de Uncharted. A sério? O quarto era o último. Mas vai ser o último. Vai ser o último. Sim. Playstation 4 vai receber uma trilogia de Uncharted. Minha loja aponta o lançamento para o dia 30 de setembro de 2015. Ah, ok. No dia, mas é tipo o remestre dos... Dos três. Ah, seria igual ao que vai sair do 2 da guerra 3, né? Ah, ok. Apesar da Sony se mantém fechada em copas, toda a gente... Suspeita que mais cedo ou mais tarde... Mas tipo, a Konami mandou o Hideo Kojima ir embora. Fechou a Konami, pá. Para mim, para toda a gente, tem que ir de ser roupa. A chata estrela de HDX. Olha, mas ó... Ó Samuel, queres ouvir aí uma música mesmo de Cicadélite? Gostas disso? Ah, quer ouvir só no Tiel 2. Acho que é o 70. Olha aí, esse. Olha aí, esse. Sim, sim, isso também é por lá. Olha aí, esse. Grande panda. Olha para as imagens também, já agora. Olha para as imagens também, já agora. Just for the ambience. Just for the lols. No, for the ambience. The atmosphere. Ganda Kondark que eu poni agora. Esses toques, esses toques assim com esse tipo de cenário nos vídeos é bem... Telmo, comenta. Falei sobre o Kondiar, pá. O que é que é o Kondiar? Não sei, sinceramente. É aquilo que os carros deixam para trás. E que o cliente atrás dele consegue ter mais velocidade. Tem menos atrito. É o Kondiar. Falta aqui o Eiras. FUÇ! Já fui. É o que eu digo, meu. A última volta é quando faço as minhas FIMPIs todas. Eu entendo. Gostas aquele groove, Salmopa? Gostas aquele groove? Mais ou menos. Depende também. Esta é a mais calminha que eles têm. Acho. Eles têm umas bem pesadas. E pronto, fiquei em quinto e vou chorar para cá tudo bem. E estava a ser primeiro. Pois estava, o que é que eu te disse? Chego à última volta para onde faço um peão. Naquele momento que a Playstation devia ter save state. Estás mal habituado já. Estás mal habituado, Dinis. Estás mal habituado, Dinis. Quero salvar o meu soul ontem. Estás mal edebido, Dinis. Estás mal habituado já. Estás mal habituado, Dinis. Estás mal habituado já. Estás mal habituado, Dinis. Estás mal habituado já. Temos um espectador, maravilhoso! Não, não temos! Não, não temos! Temos um espectador! Temos um! Temos de mim! Temos de mim! Viu? É da mesma banda, mas muito mais acelerada! Para depois ouvires! Para depois! Quando acabares essa! Se já acabares, não sei! Pá! Preciso de Reyes! Preciso de Reyes! Preciso de Reyes! Depois... Está aqui para tu artistas! O meu caro está doido, meu Deus! Olha-me para isto! Estás quietinho, cegado! Quem? Vou falar com o Samuco! Eu estou doido, olha-lhe para isto! Estou doidinho! Esta é para partir isto tudo! Aquele que meti agora nasceu! Por aí nasceu! É para curto, pode-lhe este circuito! Eu sei tocar esta música! Então toca ali a Timoflara! Não tenho a guitarra agora comigo! Então fugiu! Foi ter que a outra! Foi! Está guardado! Que te veiña! Que te veiña! Mas não pegamos! Fiquei! Ele está! Fiquei! 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 Ele está! Fiquei! Ele está! Fiquei! Amém. 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 Já subi bem, pá. Aixi! Salmoca, tu estás? Top. Massa o segundo. É mais ou menos assim. Música Era mais ou menos assim, não era? Hã? Sei lá. Era mais ou menos assim, não era? É só para ver se o teu vídeo vai ser cancelado. Denis, are you there? Hã? So what? Guitarra afinada dois passos abaixo. Está em E-Standard, passa para C-Standard. Extra Heavy. O que é, o que é? Também é o tuning da tua música que tu gostas muito, Denis, não é? Só estás bem a tocar a Timbo Flora ou então a música de Spall Rangers. É muito bom. Estás a gostar dessa banda? Eu nunca tinha ouvido nem falar. São bandas assim mais underground. Mas conheces Queens of the Stone Age? O vocalista e guitarrista dessa banda, do Queens of the Stone Age, era o guitarrista desta banda. E a... ...1990. Por aí, a por cima. É essa. O cara dançando dentro do círculo de vela lá que é estranho. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. ... 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 Há um ano atrás, 307 milhões de visualizações. Ah, isso faz-me lembrar o Gangman Style, pá. Vá lá se alguém fala disso agora. Pois é. Sabes que o Psy foi o único com essa música? Mas a questão é que o Sand Smith aqui, ele tá aparecendo ainda direto, né? Sabes que o Psy foi o único que reventou com a escala do contador de viewers do YouTube? E isso, e isso, para mim, mostra como está a sociedade hoje em dia. Ah, bosta. E mais não digo. Nem precisa, né? Só isso aí. Eu, na minha visão, o que eu vejo é que os programadores são muito fraquinhos. Porque era facilmente previsível. Complicado, né? Meteram-se a usar ints, pá, ao invés de usar long double. Mas agora já aprenderam a lição. Não, não sei. Já estão a usar long double. 307 milhões de visualizações. Mas tem aqui um Castrol Super GT, pá, de 96. Olha, vou andar de Castrol Super agora. Vou fazer aqui uns eventos de FR. Ele tem uma carinha estranha essa exibid, mas ele canta bem, gente. Ele tem uma carinha estranha essa exibid, mas ele canta bem, gente. En проводando os grupos de Onte logical é n, gente. Love, 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 love. Love, love,... Apá, mas porque é que eles metem aqui coisas? É isso, equipa, isto. Onde temos mais tempo? Paruturururu Parungtungtshhh Então, o Castrol Supra é donde? É da Castrol, mas Supra é Toyota portanto é japonês Por acaso eu ainda sei, a única coisa que eu sei de carros é o país dos carros Sinceramente A única coisa que eu sei dos carros Porquê que os carros bons estão todos no Japão? Isto tem alguma coisa a ver com segurança? Crazy Train? Ninguém conhece. Ninguém conhece Crazy Train? Não? Não tenho recordação. Toca lá aí a minha música então. Com música? Qual música? Por acaso era mais chamado Godfather. Ah ok. Opa! Isto está em C. Isto está em C. Isto está em C. Isto está a desafinar de pão caralho. Está em C desafinar. E aí a filha da mãe. Ai gato. Isto está a fugir. Espera aí que eu tenho que afinar esta gaja. Então toca aí Timoflar vá. Timoflar aqui MC fica muito a mal não. Deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver como é que fica. Pois está com distorção. Espera aí. Distorce moço. Distorce. Distorce. Opa! E aí? Ei! Olha. Toca lá e mas é... Toca lá e mas é... Toca lá e mas é Press of Freedom. Não, ainda não caí. Ainda não caí, ainda não caí. Ainda não caí, ainda não caí. Deixa eu afinar isto. Ah, o tal do falseto, quando é bem aplicado, fica show. O que é que tu queres falar do Judas Priest? A chuta está crescendo. O homem do falseto. Por acaso ele diz que não é o falseto, é mesmo a voz dele. Crazy. That's an awesome voice. Rob Halser. Não desenhões de diga-lhe. Que foi, Remy. Que foi. O que é que parece que está mais baixo? O que é que parece que está mais baixo? O que é que é das piores que eu estou a fazer, meu Deus? Não estou a conseguir perceber este carro. Isto é um carro que me esquece. Olha, a TV Gotham, mais dois episódios. E então, estás a curtir ou não? Epa, a questão do curtir... Assim, um bocado me é... Um bocado me é partir. Está bem melhor do que estava no início. Não digo o contrário. Agora eu percebi que lá o amigo do Gordon não há metido com a capeta. Acho que vou deitar e dar uma descansada. Depois eu levanto e jogo. Tô de volta e ir na bagaça. Com esta afinação, esquece só isso. Foda-se. 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 Falou, velho. Foda-se. Foda-se. Olha aí, tio. Eu vou expitar uma cesta ainda. Transar agora expitar a cesta. Epá, isto soltou mal por aqui. Não é a ativação certa, mas isto... Agora estou a falhar. O que é que eu vejo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O motor está super gravado De nada vou comprar o Escudo Pikes O que? Escudo Pikes O que é isso? O que é isso? O que você quer? O que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você quer de mim é isso? O que você quer de mim? O que você quer de mim é isso? Não posso isso. Você não tem que fazer isso. Não. Você quer de força? Está bem. Faz pouco barulho, te dá um pouco barulho. Cara, cuidado aqui com os fios. Então vou ali e já vem. Awesome conversation now. Não temos só Chico Martins esta vez. E pronto, aqui estou sozinho. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.